Para lá daquela história que o português é um homem de improviso e que foi tudo feito a golpes e a assaltos e coisas de género, não. Nós tínhamos um conceito jurídico. O Estado português da Índia funcionava com burocratas que trabalhavam com papéis, com arquivo, sabiam exatamente em cada momento o que fazer. Não é aquela questão que nós dizemos, o português é um homem de improviso, e improvisa tudo é mentira. E do ponto de vista científico, eles sabiam quando chegavam no sítio, como é que chamava aquele sítio, onde é que estava localizado aquele sítio, quem é que governava e que tipo de regime é que lá tinha. Se eram muçulmanos, se eram budistas. Portanto, essa ideia que nós temos, um bocado do Oliveira Martins, século XIX, é um bocado romântica, porque não funcionava assim. O vice-rei da Índia pedia que se instruísse um processo e o processo trazia tudo o que sabia aos nossos espiões da informação, os comerciantes, os portugueses que lá viviam, tudo o que havia sobre um dado local. E depois é que avançava. Essa ideia que nós temos, é uma ideia falsa. E é mais uma justificação para a balbúrda em que nós vivemos atualmente. Temos aqui uma das joias da cartografia portuguesa. Esta é da Biblioteca Nacional. Só há três no mundo. É manuscrito, é feito, é pintado à mão. Aqui é o atlas do São Paulo Pais Dourado, brancha de 31, salvo erro. Só há três. Só há na Torre do Tombo, só na Biblioteca Nacional, e há uma em Espanha, por razões óbvias, foi para a Espanha durante um certo período da nossa história. Qualquer destas coisas começam a aparecer em Estrasburgo e em outras exposições. E mostra uma coisa, que os portugueses, que a terminologia que nós, geográfica, que nós atualmente aplicamos para aquela região do mundo, como para todas as outras, a leste do Cabo, foi criada e fixada pelos portugueses no século XVI. Há ali, Borneo, Papua, que é a Nova Guiné, Papua, Nova Guiné, Nova Guiné, Ayava, Java, Siam, é um nome português, Cambódia, Burma, aqui se chama Burma, 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 Burmania, mais tarde. Porquê? Estes nomes são dados, são nomes de batismo que nós damos àquelas regiões, e eles incorporam e transformam em nomes também. É curioso. Agora, aqui vemos o seguinte, que há práticas, são documentos de arquivo, que evidenciam uma coisa, que a partir do momento em que o Albuquerque, em 1511, enviou aquele senhor, as práticas diplomáticas mantiveram-se, com receções. É verdade, é uma coisa que as pessoas, habitualmente, escapam. Naquele tempo, não havia embaixadores, como nós temos agora. O que é um senhor embaixador? É um senhor que vive num outro país, que recebe credenciais para se fixarem no seu governo, o Estado que representa e vive num dado sítio. Naquele tempo, não havia. Eles não gostavam de ter uma pessoa lá, sentada, e ver todo o dia, porque até ao século XIX, inato a alma, não se lembram, durante o tempo da Guerra Fria, quando havia, pelo menos, entre a União Soviética e o Ocidente, durante a detenção, nós dizíamos, o que é que estão aqueles momentos aqui a fazer? São espiões, ou o que é que estão aqui a ver? Eram espiões. Para que é que a embaixada da República Democrática alemã, não sei se se lembra, ali em cima da fonte luminosa, tinha aquelas antenas gigantescas, com um país como a ARD, era um espiado. Portanto, os embaixadores fazem espionagem. Onde fizeram e continuam a fazer. Naquele tempo, não havia. O embaixador era uma pessoa que, em missão, representar o seu rei, determinada a missão, saía. E o que nós vemos aqui, é que essa prática se manteve sempre inalterada. Século XVI, Século XVII, Século XVIII. De Goa, ou de Macau, ou de Malaca, que, como sabem, Malaca caiu em 1641, já depois da nossa restauração, iam com cartas, patentes, em nome do rei de Portugal, assinado pelo governador da Índia, ou pelo vice-rei da Índia, conforme a pessoa, porque havia uns que eram governadores, outros vice-reis, negociar com os ciameses. Hão de reparar que, ao longo desta exposição, não há uma só alusão a comércio. E, quando nós vimos os descobrimentos, parece que os portugueses andavam só à procura de pimenta, e de açafrão, e de especiarias. É mentira. Do oceão, os portugueses só precisavam de duas coisas. Os ciameses só precisavam dos portugueses de homens e de armas, e nós do oceão precisávamos só de arroz e de proteção. Porque, como vamos verificar, quando começou a retirada, quando o nosso império começou a ser atacado por todos os lados, por povos locais, ou por holandeses, e depois por ingleses, e depois por piratas, nós, a gente portuguesa que havia em toda a insulíndia, atual Indonésia, começou a fugir para o oceão. Porque era uma zona, era um porto da vida.